Meu nome é Meire Martins, sou artista visual, formada em educação artística com habilitação em artes plásticas e especialização em história das artes. Sou nascida na cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Atualmente vivo e trabalho na cidade de Vaiporã, aqui no estado do Paraná também. Desenvolvo uma pesquisa de desenho e pintura, trabalhando com a relação homem-natureza. Na série que apresento para a Coletiva Eixo 2020, Detrito, um resíduo na paisagem, vou falar um pouquinho dessa relação, questionando o descarte indevido do lixo na nossa sociedade e como ele afeta o meio ambiente. Venha conferir como ficou o meu trabalho e o de outros artistas sobre outras temáticas aqui na Coletiva Eixo. Obrigada, tchau, tchau! 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 Tchau!